Oi gente, tô morrendo de sono Tô com uma preguiça deitada aqui, eu só vou quase dormir Só que eu não posso dormir, né? Quem disse que eu posso dormir, né? A Lana disse que eu não posso dormir Ela tá aqui bem atirada, a Lana botou um negócio ali no meu pé Olha a bagunça lá que ela faz, cadê? Olha lá Eu vou virar e mostrar pra vocês que ela tá lá brincando Vou mostrar ela pra vocês Agora ela veio pra cá Cadê a Lana? Lana? Tá nem assistindo o desenho E mordendo ali o negócio dela Ela tá assistindo o Bob Zoom Né, filha? Eu já tomei banho também Agora eu vou Lavar aqui, dar um lanchinho pra Lana Tá com uma espinha aqui Nossa, isso já é uma casquinha Essa é uma casquinha, tá com uma espinha aqui E agora eu vou Dar um lanchinho pra Lana Vou dar uma bananinha pra ela Ela vem ela E aí tu vai, filha Vou dar pra ela, que ela tá com fome Até mais Comendo bananinha com aveia Né, filha? Hum, gostoso Tá gostoso? Tá? Tá gostoso? Tô aqui eu sentada assistindo minha novelinha E... Olha a Lana Deixa eu levantar pra mim Pra eu levantar vocês De novela ali, ó Além do tempo Dormiu no chão Levar ela pra cama Pobrezinha Ela adora dormir no chão Olha a minha roupa ali Toda pendurada ali atrás Ela gosta de dormir no chão E ela tá morrendo de sono Eu não conseguia fazer ela dormir Meu cabelo tá secando ainda Tá um bagaço Então eu vou levar ela pra cama dormir Agora é aquela hora Que eu tenho que sair correndo E fazer tudo aqui em casa Passar pano no chão Limpar as coisas Juntar bagunça Juntar brinquedo Fazer tudo Que a Lana tá dormindo Então eu tenho que aproveitar agora E correr Porque senão Ela acorda E daí ela faz mais bagunça Eu não consigo Nunca acabar de arrumar, sabe? Ficar atrás dela juntando bagunça Ó, tá uma bagunça Dá pra ver lá Tem cesta que ela gosta de brincar jogada Tem meu prato Que eu acabei de comer um bolo ali Tem muita bagunça Aqui no chão Muita bagunça Lá na cozinha também E na cozinha também tem bagunça A louça pra lavar do bolo ainda ali E as coisas dela aqui Agora que ela dormiu Que ela me deu uma Uma folguinha Eu vou limpar essa casa aqui Tá? Tchau Voltei Hoje é dia de médico Já é o outro dia hoje Hoje é dia de hospital O ano que Quer dizer, a Lana não O outro tá aqui A Lana tá ali dormindo Eu vou acordar ela Pra levar ela lá Aproveitar que Sempre que vem Ela tem consulta, né? Aproveitar e perguntar Porque Ela ficou com febre Três dias direto E logo depois Ela melhorou, assim Sabe? Hoje eu vou aproveitar Vou ver o que ela tinha, né? Porque mesmo que tenha emergência Não adianta Porque eles não falam nada Eles só dão um remédio Pra baixar a febre Aí dei o supositório Baixou a febre Porque ela tava com Assim Trinta e nove graus Que é de febre Daí Coloquei o supositório Que eles deram E Aí baixou Olha meus cabelos Ah, eu já nem me arrumei Só pra vir pro hospital Eu não me arrumo Aí Aí Hoje a gente vai perguntar E ontem Apareceu umas bolinhas No corpo da Lana Assim Parece uma alergia, sabe? Só que no corpinho mesmo Assim E nas costinhas Na barriguinha Para aí daqui E A gente vai perguntar hoje Várias coisas Que eu vou perguntar Pra ele Pra ela Sei lá quem é Que vai atender hoje, né? Nunca é o mesmo médico Então hoje eu vou perguntar A gente vai lá Chegou cedo demais Mas Melhor mais cedo Do que mais tarde, né? Vai saber que ele atende, né? Olha lá, olha lá Dormindo Agora vamos acordar ela Ixi Quero ver ela fazer alguma coisa Dormindo desse jeito Vai estar com uma preguiça Eu vou gravar pra vocês Lá depois Até mais Você tá com sono, filha Tá se escondendo ali, olha Olha lá, vê que eu tô gravando Lá, lá 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 Ah, eu tô cansado. Ah, eu tô cansado. Ah, eu tô cansado. Beleza, beleza. Ela tá quietinha aí. Vai brincar. Vai brincar. Tá com vergonha, tá tímida. Olha lá. Vai lá, filha. Brincar, vai. Olha lá. Aham, rapaz, mentira. Agora você viu, né? Tá conhecendo, tá olhando? Ela vai fazer o olho também. Ela vai pegar isso. Olha lá, olha lá! Já queijo. O que é filho? O que é filho? O que é filho? O que é filho? Acho engraçado Aqui, aqui, onde que tu vai? Vem aqui O que é? O que é? O que é que você gosta? O que é que você gosta de casa? O que é que você gosta de casa? Há ela. O que é que vem? O que é? O que é? Não. É isso de ir? Vem aqui? Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui? Vem aqui. Vem aqui? Vem aqui. Olha aí, filha. Pega lá. Pega. Fala pra grande, né? Você quer esse? Fala pra lá. O papai tá aqui. Brinca, filha. Ela não sabe o que ela quer. Ela tá curiosa. Ela vai embora. Agora tu vai falar que ela tá dando a ponta do pé. Ela tá curiosa. Ela tá curiosa. Ela tá curiosa. Ela tá curiosa. Olha aí, né? Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Agora... É isso aí, amor? Eu não quero ninguém ir lá Ela é boa Ela é boa Ela é boa Estou deitada lá embaixo Tirar a foto não vai embora Tirar a foto ali Tirar a foto ali O que acontece é que é todo conectado aqui na verão Não Você gosta, né? Aqui, vem cá Você quer bolinha? Quer, filha? Você quer? Coloca! 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 Obrigada Coloca! Aqui, você virou em conta? Cosa de Viver a foto ali Coloca! Cadê a bolinha? Pega a bolinha, pede a bolinha Pede, fala que quero Olha lá a bolinha Vai lá com a bolinha Pega a bolinha Olha lá, não salvei Thomas 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 Ah, Jesus É, filho Thomas Ah, colé? 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 Colé 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 Ela pede intervincar com as bolinhas Não é que ela tenta Não gosta de brincar com bolinha Não gosta de brincar com as bolinhas Não gosta de brincar com as bolinhas Ah, não é que ela tenta Não é que ela tenta Não dá hora de esperar. Ela está se olhando. Ela quer porque quer tirar a máscara. Ela quer brincar? Ela quer brincar? Como você gosta dessas bolinhas. Você quer bolinha, filha? Fala tchodai. Tchodai, fala tchodai. Cansou de brincar com a bolinha. Aí não. Não. Não quer mais não. Cansou. Opa! Opa! Corre! Não, não, não! Tchau, tchau! Agora ela quer jogar! Onde, onde, onde? 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 Esse espelho aí é diferente do dela, é grandão É diferente O dela é pequenininho Tchau 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 Ah, vai ficar nadando em cima, essa gulhazinha. Nossa, você batiza tudo, né? Outra coisa nova também é que ela não fazia assim de brincar, de mexer em tudo no lugar, né? Apesar ela tinha medo de tudo, né? Aqui eu não sei que ela solta, claro. Você percebe? É diferente. Ela tem verdadeira. É difícil de gravar, olha. Olha. Olha, filha. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Sobe aí, sobe. Oh, é isso aí. Olha lá, sobe lá, vai. Olha lá. Olha lá, olha lá. Aqui, olha lá. Olá. Olá. Onde é que tu vai? Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Onde é que tu vai? Vem aqui! Alana não! Não! O que você tá fazendo aí? Ela quer sair! Não vai sair não! Ela quer ir embora! Vem! Vem aqui mamãe! Vem! Por que você quer uma casa grande? Eu queria uma casa assim... Um espaço bem assim, pra ela bem grande! A gente podia ver os apartamentos da prefeitura, né? Que é grande e barato! Né Alana? Eu quero fazer essas coisinhas! Tentinho e barata, qual a espinha se muda? Vem aqui! 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 Saímos do hospital Não reparem minha espinha Por favor Eu tava de óculos Pera aí, deixa eu disfarçar de novo Depois que eu já gravei minha cara Vou botar meu óculos aqui Daí vocês vão ver minha espinha Tava escondida atrás do óculos Você fica mais bonito, né? Assim vocês vão ver minha cara Já tá chegando em casa, na verdade Mas eu tava com preguiça de gravar mesmo Tô cansada, tô com sono Não me julguem, por favor A gente tava lá no hospital Ficou um tempão, ela fez Eu não sei se o nome diz Mas eu acho que é terapia ocupacional Mais ou menos, não é isso Fiz a terapia E ela Não, aquele outro primeiro Ela brincar assim Aprender as coisas Pra aprender a... Que nem eu mostrei pra vocês aí, né? No vídeo aqui Que ela fica falando Se a Lana quer, pega Se a Lana quer, quer Tipo, pra ela aprender a pedir as coisas Aprender a pedir quando ela quer as coisas Sabe? Porque ela não sabe Então, esse tipo de coisa assim E a outra foi a fisioterapia Só que eu não gravei nada lá Porque tinha muita criança, né? Tem gente que não gosta muito E também porque a Lana já tava muito estressada Ela não queria subir Nem descer a escada Que é o exigência que ela tem que fazer Ela tava muito brava Porque ela tava com sono já Então foi bem difícil Então eu nem peguei o celular na mão Porque se ela já tava estressada Se eu gravo, ela não gosta Imagina Ela fica mais brava ainda Né, amor? E daí que tá aqui morrendo de sono Ele nem dormiu ainda Ele saiu... É... Ele saiu pra trabalhar Oito horas da noite Chegou nove horas da manhã em casa A gente já saiu... Nem nove horas foi um pouquinho antes, né? Você saiu oito hoje? É, porque eu tava oito e pouco Oito e pouco da manhã ele saiu Porque ele trabalha a noite agora, né? Pra quem não sabe E daí ele chegou em casa Comeu alguma coisa A gente só saiu pra levar lá pro hospital Aí vai pra casa agora Já é duas horas da tarde Ele nem dormiu Aí nem sabe ainda Se vai conseguir dormir, né? E daí ele vai tentar descansar E daí a oito horas da noite Ele já tem que voltar Hoje era a folga dele Mas pediram pra ele trabalhar Porque... É... Como é alimentação O anegiri Que eu quero ver pra vocês, né? Tem o... E trabalha pro combine Então... Essa semana Os combine Tá fazendo promoção De reacuéns O anegiri Então é muita gente Que compra E toda hora sai Então toda hora Tem que produzir o anegiri Então é muito pedido Então pediram pra ele ir Então, então, então Nossa... Aí pediram pra ele ir Hoje na folga dele E ele vai ter que ir, né? Não vai poder descansar muito bem E daí a folga dele agora Só na outra sexta, né? Então, ou seja, daqui a uma semana Porque a folga dele é na sexta Não é mais no domingo Porque nem era antes Então vai... Tem que aguentar até lá Agora Vai estar Ai, ai, ai Mas então... Ah, no fim As bolinhas Aquela que eu falei pra vocês E a febre Provavelmente a febre É por causa do dente Que tá nascendo Os dentinhos bem de trás aqui Então, provavelmente disso Por causa que não passava De 39 O máximo chegou a 39 Hã? Não tem uma minimática Isso aqui É, não sei onde tá Se puder Não passava de 39 Mas quando chegou a 39 Assim, já tinha passado, né? Então, de três dias A febre começou a passar De três dias Aí a gente levou ela No hospital à noite Daí deram um expositório A gente colocou Aí passou a febre No outro dia ela acordou sem febre Não voltou mais a febre Aí começou a empopocar Sempre que eu falo Empipocar Eu falo empopocar Aí começou a empipocar Ela de bolinhas Assim no corpo, né? E daí Eu acho Não sei se é, né? Talvez A médica falou Que pode ser alergia Que não é nada assim De vírus, assim Ela falou que é Alguma alergia Por causa que De repente Pode ser porque Eu dei a primeira vez Eu fui dar pra Lana Experimentar atum Então pode ser Que seja o atum Não sei, né? Porque existe alergia De atum também Eu não sabia Mas foi pesquisar Mas foi bem pouquinho Então não é uma coisa Que tá muito, assim, sabe? Mas eu dei acho que Dois dias Um dia depois No outro eu dei Mais um pouquinho pra ela Então pode ser isso, né? Agora vamos esperar Não vou dar mais atum Vamos esperar se vai passar, né? Mas é isso, então Agora a gente vai ir pra casa, né? E qualquer coisa volta aí Tá bom? Tchau Ah, e hoje também teve Consulta com Geneticista Que não dava lógico Pra mostrar pra vocês, né? O consultório Mas aí lá a gente Tira dúvidas Sobre a síndrome de Down Ela pede exame de sangue Exame da barriguinha Exame do ouvido Exame do olho Hoje a Lana fez Como a Lana tem Como a Lana tem Uma cocô muito ressecada Assim, ela é muito Trancadinha Assim, esqueci a palavra agora Constipada? Não sei, entupida? Esqueci a palavra Mas enfim, vocês entenderam Como ela é assim Muito Assim, desse jeito Foi pra vocês A médica quis fazer um teste Pra ver o cocôzinho dela Aí colocaram um remédio Dentro lá da Do Da budinha Da budinha dela Aí Esperou um pouquinho Nossa, ela chorou muito Que dava dor de barriga, né? Ela fez Demorou acho que Acho que cinco minutos Ela fez Com o cocôzinho Tem dias assim Que ela demora Que fica dois dias Sem fazer, sabe? Então No máximo Se não me engano É três Três dias Pode passar três dias Sem fazer cocô Uma coisa assim Então ela fez E nossa Chega que eu morri Aí ela olhou Com o cocôzinho Assim, tudo mais Falou que tá bem E daí passou O supositório, né? Que a cada dois dias Ela tem que Tem que colocar O supositório Na lana Pra ajudar A fazer o cocôzinho Porque mesmo que Eu cuide da alimentação Mesmo que eu dê Coisas assim Que não entope Às vezes eu dou Uma banana Porque banana Na verdade Eu ajudo a entupir, né? Entupir Vocês entendem O que eu tô falando Então daí Banana também Ajuda a entupir Então Às vezes eu dou Um pouquinho pra ela Porque a lana Ama banana A lana ama B... 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 A lana banana Comer banana Tadinha Então ela adora Uma banana Uma bananinha Então daí Eu dei pra ela Eu dou pra ela De vez em quando E... Não, é sempre assim Eu tô sempre cuidando Sabe? O que eu vou dar pra ela Pra não Pra não Deixar pior Mas é isso Então depois Tchau Tchau Tchau